Muito prazer estar aqui hoje, assim, no dia mundial da luta contra a AIDS, fazendo essa campanha, entendeu? A gente está falando de saúde. Quando a gente começou essa parceria com o Ministério da Saúde, a gente trocou muita ideia. E, tipo, uma das coisas que chamou muita atenção da gente foi o fato de, por exemplo, a mulher ainda ter vergonha de usar preservativo na bolsa, ou de ir num posto de saúde pegar preservativo, porque o homem, em cima do seu machismo, é preconceituoso. Então, tipo, poxa, ela não pode andar com a camisinha dela na bolsa, isso é coisa só pra homem, por exemplo. Isso é uma coisa antiga, já tudo. Vamos combinar? Usa camisinha!